Fala galera Vascaína, sejam bem-vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, se inscrevam, deixa aquele super like, então vamos para as notícias, O Vasco chega a 40 rodadas fora do G4 da Série B, ou empate em 1 a 1 contra o CRB na noite deste sábado, em Maceió, fez o Vasco chegar a uma triste marca, 40 rodadas fora do G4 do Brasileiro da Série B, ou seja, na zona de acesso à Série A, considerando o fim de cada rodada. Foram 38 rodadas na edição 2021 da competição e já são duas na edição 2022. Sendo assim o Vasco chega a 4 jogos, seguido sem vitória em 2022. O último triunfo foi contra o Resende, há um mês pelo Campeonato Carioca. É galera se o Vasco não mudar seu jeito de jogar e com Zé Ricardo, com seu estilo de jogo ruim. O Vasco mais uma vez vai ficar na Série B, esperamos que o Cruz Maltino, consiga seu acesso, porque desse jeito não dá mais. Essas foram as notícias do Vasco, se inscrevam, deixe aquele super like, valeu tamo junto Vasco até o fim.